Vamos lá, galera. Separei três Rectzinhas, que é o primeiro, tá? Então, vamos lá, tá? Dois do Arca. Dois do Arca, né? Não tem como. O primeiro é esse aqui. O preparamento tá assim, entendo a estratégia e previsão para melhorias. Cara, o canal do Arca é Rect puro, tá? Então, quem não gosta, é só pular. Mas quem gosta, deixa o like aí, mano. Links para diamantes mais baratos e isso é maior. Tá na descrição. Vambora. Aliás, se você quiser ver esses Rectzinhas ao vivo, eu faço live nesse canal aqui mesmo e na Twitch. Então, vamos que vamos. Diminuir aqui antes que eu comece o vídeo. Por que que a... Opa. Fez a fila da... Esse cabelo do Arca, mano. A ranqueada ficar tão ruim. Caralho, o Arca tá pique vegeta que nem eu, mano. Olha isso aqui. Foi proposital? Foi... Eles queriam... O que que ele falou? Peraí. Tá abaixo o áudio, não tá? Tá aqui, ó. O que que a Mouton fez a fila da ranqueada ficar tão ruim? Foi proposital? Foi... Eles queriam ajudar em umas coisas e acabaram piorando. Salve, rapaziada, beleza? A Arca de Noé aqui. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. A Arca tá aparecendo lupa-lupa? Quem que é lupa-lupa, porra? Cá estamos nós, em plena X-Zone 25. E no vídeo de hoje eu vou te falar por que... O velho aluz é bom, né, Matheus? Acabou deixando a fila do Mobile Legends tão ruim. Por que que tá muito ruim? E se a gente tem perspectiva de melhoras. Tá certo? Então já deixa esse like, se inscreve no canal e vambora lá. Bom, pra começo de conversa, o que que foi que aconteceu? Isso aconteceu no LOL também, tá? No AdWritch. Bom, muita gente reclamava que era difícil subir de elo. Muita gente reclamava que era muito difícil subir de elo, que era complicado subir de elo. E poucas pessoas tinham acesso ao Mítico 5 e ao Glória Mítica. A maioria dos jogadores era concentrada no elo épico. A X-Zone atrás. E as reclamações foram cada vez mais aumentando. Correto? E aumentando ela pedia pra conseguir subir mais rápido, porque tava muito difícil. No AdWritch aconteceu isso, né? Eu acho. Tava tendo muito cara reclamando que não tava conseguindo subir. Isso não faz sentido nenhum, véi. Mano, eu tô achando, cara, que assim, MOBA nunca vai ser equilibrado, cara. Acho que o MOBA nunca vai ser equilibrado. O pareamento, não dá pra fazer um pareamento bom de MOBA. Que critério você vai levar? Tipo, o elo é você colocar 10 pessoas no mesmo nível, né? Só que elo, é o elo que eu tô falando. Entende? Tipo, subir de elo. Subir de elo, acho que não dá nunca, tá ligado? Porque eu vi isso na fila solo, né? Solo que eu tô falando. Subir de elo solo. Subir de elo solo, tá? Não, esquece trio e IPT. Solo não dá. Sabe por quê, mano? Porque eu vi a ranqueada lendária do LoL, mano. Que é full solo, é uma fila full solo. É... E, mano, não funciona, mano. Nossa, é muito ruim, cara. É uma fila ruim, mano. A fila full solo não é boa, não, mano. É uma fila muito ruim, na verdade, velho. Porque, velho, os primeiros elos, né? Eles são todos uma zona. Você cai com caras ruins e caras bons do mesmo jeito. E aí, meio que, tipo, tanto faz. Entende? Porque o elo, você sobe quando você joga melhor do que a maioria. Se você... Tipo, os elos, eles servem, né? Pra... Eles servem pra você achar pessoas com o mesmo nível que você. Mas acontece que pra um perder, o outro tem que ganhar. Tá ligado? E aí, um ganha PDL e o outro perde PDL. Então, acaba virando sorte do mesmo jeito, mano. E isso aconteceu no Wide Rift também. O que que o Wide Rift fez? O Wide Rift, simplesmente, deu vários pontos de proteção e facilitou a subida de elo dos players. E isso, meio que acabou com o competitivo no Wide Rift. Depois, os influenciadores começaram a reclamar disso e eles voltaram atrás da decisão e voltaram agora de novo dificultando o jogo. E qual foi a lição que eles tiraram disso? Que o jogo... O Wide Rift não tá dificultado não, mano. É bem fácil subir de elo no Wide Rift, por exemplo. Tipo, é muito fácil, mano. Você sai, sei lá, do ferro pro diamante. Muito fácil, mano. Sem saber nada. Você não precisa saber item, não precisa saber nada, mano. É muito tranquilo. Você sabendo o básico de mob pegando o build do top global lá, você já sobe. Ficou muito for fun. E é isso que tá acontecendo no Mobile Rift. Ah, não. Eu já separei três cortes hoje, já já. O jogo tá for fun. Porque há muito um vendo isso, as reclamações. Qual foi a atitude deles? Esperar com que os jogadores melhorassem? Não. Eles resolveram acabar com as filas nas ranqueadas. Então, o que acontece hoje? E isso eu sei porque muita gente tá me relatando. É que você joga até o Lenda e só tem bot. Vamos no carinho. Você sai do Guerreiro, Elite, Mestre, Grande Mestre, Épico. Você chega no Lenda e você só joga contra bots. O tempo todo, as partilhas são extremamente fáceis porque você só joga contra bots. E qual o problema de você só jogar contra bots? O problema é porque a luta, em teoria, acha que você chega no Mítico... Mas lá o jogo não tá facilitado? Tá, mano. Lá tem proteção pra caralho. Eu juro pra você, mano. Eu já perdi três seguidas. Eu ganhei tanto, mano. Eu ganhei tanto. Eu farmei tanto ponto de bravura que eu cheguei a perder três seguidas. Teve partida que eu perdi com o MVP do lado perdedor. Eu ganhei a estrela no LoL, tá? Vocês ficam reclamando de ponto de estrela. Mas no LoL, mano, eu tinha tanto ponto de bravura. Eu tinha tanto, mas tanto ponto de bravura no LoL, mano, que eu perdi uma partida. Eu ganhei estrela. Eu ganhei uma estrela pra eu perder uma partida, mano. Obviamente com o MVP do lado perdedor. Eu peguei o MVP do lado perdedor. Mas eu ganhei uma estrela. Tipo, não, não só protegeu a estrela. Não, eu ganhei uma, tá? Perder na partida eu ganhei uma. É muito fácil, mano. É muito fácil, mano. O ARK tem mais de um milhão de BP. Você vai parar pra aprender. Você vai se engajar e vai começar. Não, isso não acontece. Você jogando contra bots, você não aprende as estratégias, as rotações, as noções de banimento, andar pelo mapa. Coisas que você não sobe se você não aprender. E é por isso que muitos jogadores ficavam presos no épico e no lenda. Porque eram jogadores casuais. Pois bem, tem um episódio de... Cara, o Bangas, ele foi assim. A época do Bodo, o Bangas era essa, cara. O player casual ficava preso no épico e no lenda, mano. Player tryhard, o cara que queria estudar o jogo, queria jogar um pouquinho melhor, subia pro mítico. Por que que não pode ser assim, cara? Caralho, por que que não pode ser assim? É tão simples, mano. É tão tranquilo, velho. Nossa, cara, que preguiça, mano. De pokémon, que é do Pikachu versus o Raiochu. Que um cara fez um Pikachu evoluir. Ele fez um Pikachu evoluir sem estar no tempo dele. Ele forçou a evolução do Pikachu. E aí o Pikachu foi lá e foi lutar contra o Raiochu. Ele apoiou de primeira, beleza. Mas depois ele voltou lá e ganhou do Raiochu. Não usando o Choque do Trovão. Porque afinal era uma evolução, o Raiochu. O Choque do Trovão era muito mais forte. Mas o Pikachu usou golpe rápido, ataque de rabo, cabeçada. Golpes que você aprendia enquanto era Pikachu. Então, o que acontece hoje nas ranqueadas é que, infelizmente, a gente tem Pikachu contra Raiochu. O que que é isso? Que analogia é essa, Arca? Que analogia é essa, Arca? Que poe, eu não sabia. Ele já falou essa analogia, Moletom? Não sabia dessa analogia. Em teoria, tem muitos jogadores do Mítico 5. Mas eles não sabem o básico, cara. Aí vocês pensam assim, a partir disso. Ai, Arca, e a Mouton já sabe disso? Sabe, porque não é só aqui, na Indonésia também estão reclamando, tá? A diferença é que aqui a gente pega mais bots. E o Brasil também está reclamando. E eles pensam em fazer alguma coisa a respeito? Não, porque é uma estratégia deles, de mercado, para atrair novos players. O problema dessa estratégia de mercado... Que os antigos não ficam. É que você consegue atrair novos players. Mas você não consegue segurar os players antigos. E aí o Mobile Legends, ele acaba tendo uma alta rotatividade de players. Ou seja, muitos players entram, mas muitos players vão embora. Porque simplesmente... É um jogo bobo. Desistem das ranqueadas. E o jogo não cresce nunca. O que eu vejo... Outra coisa que eles fizeram foi o seguinte... O Bangas é isso aí. O Bangas... Será que a Mouton não liga de ter um jogo mais ou menos, não? Será que a Mouton não liga de ter um jogo mais ou menos, não? Nem bom, nem ruim, nem grande, nem pequeno. Tá ligado? Nem satisfatório, mas também não incomoda muito. Sabe? Um jogo mais ou menos. Tá ligado? Os jogadores pegavam bronze, jogadores casuais... Ai, ai, ai... E acabavam parados nos nelos mais altos. Então, ainda que você pegue bronze... A Mouton, sabendo que esses jogadores vão pegar bronze, vão ficar negativos, afinal foram subidos artificialmente por botes... Eles colocam esses jogadores com times bons. Então, se você pega MVP numa partida, se você tem um inrate alto... Você é premiado com jogadores de inrate baixo e que não pegam MVP. Jogadores bronze. Em teoria, é pra tentar equilibrar. O que acontece hoje em dia é que se você for tentar jogar solo no Mítico 5... E você for um jogador bom, ou mediano... Eu aposto que você não consegue mais jogar solo e, às vezes, não consegue nem jogar duo. Pra você ter uma parte da minimamente decente, você precisava jogar trio. E eu vou te falar uma coisa. Esse tipo de coisa acontecia até o Épico, antigamente. Antigamente, até o Épico, a galera só jogava com um herói. Só com uma carina. A gente tá vendo coisas acontecendo no Mítico 5 que só acontecia no Épico. Por exemplo, a gente tá vendo uma enxurrada de Layla no Mítico 5. Coisa que, em parte do Épico, os caras já paravam de pegar. Ou seja, os jogadores não evoluíram em nada. O que aconteceu foi que os jogadores subiram artificialmente, mas não teve evolução. Não teve mudança. Tudo continua a mesma coisa. Só que os jogadores, agora, estão artificialmente mais fortes. E isso, senhores, complica muito as ranqueadas. Você estarta a partida. E do outro lado tem Mítico 5 de verdade. E do outro lado tem Mítico 5 subido artificialmente. Mentira. E aí é onde rola o Stomp. Sabe por que acontece o Stomp? Eu vou explicar pra vocês. Porque, por exemplo, o cara vai lá... Normalmente, esse jogador que subiu artificialmente, ele gosta de pegar a classe importante. Aí ele vai lá e pega um ADC. E aí ele perde a lane dele. E perde tudo por um cara muito mais experiente. Aí o cara mais experiente vai lá aproveitar que fica cuidado. É, e ele ainda culpa o time dele, né? Sendo que ele é um imbecil. E acaba com o jogo. Ou então... Agora sim, o Arca colocou um Nick brabo, né? Mentudo. O Arca realmente joga de tudo, mano. O cara é muito louco. Mano, cansou de acontecer comigo. O cara olha pra mim, ele vê... Pô, ele tem 8 mil de soldado, 3 mil de mago, 2 mil de assassino. Eu tenho 500 de mago, 500 de soldado, 500 de assassino. Ele vai... Ele bota a fé que ele vai carregar, pô. Ele vai lá e pega o assassino, fida e fica reclamando do time. Vou, Azul, eu falei que ia. O cara pega o Odete com o time full controle do outro lado e reclama do time. Você vê que hoje os jogadores, eles botam a culpa em todo mundo. Menos neles. Porque eles acham que eles estão certos. Eles estão no elo alto. Antigamente não. Esse bagulho de culpa, eu vou... Acho que vou fazer um vídeo sobre isso aqui, tá ligado? Lá pro canal principal. Os jogadores falavam assim. É, sou épico, mas joga que nem místico. E hoje é a realidade. Os caras são épicos, mas eles jogam no elo mítico. E olha o que tá acontecendo. Não, vai ter mais dois reactives. Tá complicado e eu vou ser bem honesto. Não tem perspectiva de mudança. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Ainda não vi. Pode ser que hoje, ainda agora, acabei de gravar esse vídeo, já mudou um solte que pra daqui a uns 3 meses vão mudar o aparelhamento. Vai, pônei! Vai soltar pônei! Não tem um montão que soltar que vai mudar o aparelhamento. Vai pro caralho. Acho que antes fosse o aparelhamento. Sinceramente, eu não quero que é um montão nem muito de aparelhamento. Lança só a seleção de rota, tá? Pra mim, se lançar a seleção de rota, você já tá feliz. Não tem perspectiva de mudança. E eu acho que se não mudar esse aparelhamento, a gente vai ter um futuro sombrio no Mobile Legends. Que futuro, mano? O presente é sombrio. Ninguém mais quer jogar, mano. Não é nem só... Mano... Não é nem só o presente sombrio, mano. Tipo, cara, já tá tendo há muito tempo. Eu tô um pouco me fodendo pro jogo. Eu jogo... Eu só faço a loja pra eu ganhar meu dinheiro, tá ligado? E eu fazer minha live, conversar com o chat. Dá dica até o místico, que é o que vale subir. Tá ligado? Insana, parando de jogar o jogo. Ela tá jogando outros jogos. O Búfalo... O Búfalo Coringa toda a live, mano. Mano, o Búfalo, ele tá Coringando toda a live. Todas as lives do Búfalo, mano. Todas as lives do Búfalo, ele tá Coringando, mano. Ele não tá aguentando mais. Ele... Ontem, mano. Ele pegou Veio e ficou full mid, zoando, mano. Tá ligado? Ah, mano. Acabou. Tipo, ninguém quer jogar o jogo mais, mano. Ninguém... E a Montu não tá nem aí. Ela não tá aí nem aí pra tentar manter os criadores. Então, enfim. É que eu tô dando baboseira pra sempre. Porque eu falo pra vocês uma coisa. Eu não consigo mais jogar o jogo. Ele deu os partidos de propósito só pra não subir mainline. Eu acho que é isso, mano. Eu tava, mano. Papo reto. Eu cheguei a perder nove seguidas, velho. Você tem que ganhar, velho. E dessas nove foram sete MVP. Porque esses caras não merecem subir, mas você merece, pô. Sabe? Não tem como. Os players não sabem o básico. E eu vejo isso... Várias e várias reclamações no Facebook da mesma coisa. A galera reclamando igualzinho. Pô, eu estarto, os players não sabem o básico. E o pior... É que os players hoje pensam que sabem. Eles são o pior. Esse aqui é foda, mano. Ah, cara. Que loucura. É o Bangas e não tem jeito.